ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia militar desocupa a área de invasão no Distrito Industrial. Mulher é encontrada morta na zona centro-sul de Manaus. Roubo de carros. Polícia estima que, por dia, pelo menos 12 sejam roubados ou furtados no Estado. Justiça ouve mais um envolvido no caso Marceline Schumann. 20 pessoas são presas por tráfico de drogas em operações da Polícia Civil. E ainda, começo da vazante aumenta a preocupação com doenças em áreas alagadas. O risco de contrair leptospirose é grande. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Cerca de 700 pessoas foram retiradas hoje de uma área de invasão no Distrito Industrial. Os invasores tentaram impedir a entrada da polícia. Rua da Paz, cenário de guerra. 250 policiais militares vieram cumprir a ordem judicial. Os invasores resistiram e enfrentaram a polícia. Nós temos que ter o tempo para tirar as coisas. Cuidado o tempo, meu amigo. Cuidado o tempo não. Não é justo não, olha só o que eles estão fazendo com a gente aqui. Aqui é gente morando, gente morando, não é pilantra não. É triste a gente, a gente não tem pra onde ir, eles não tem dó da gente, né. Poxa, eles podiam comunicar de manhã, chegaram metendo bala de borragem na gente. Não teve conversa. Um a um, os barracos eram derrubados. Algumas pessoas tentavam retirar móveis e outros objetos enquanto havia tempo. Outros invasores desmanchavam a casa antes da máquina passar para evitar ficar sem nada. Os invasores tentam recuperar os seus pertences e salvar o que ainda é possível. Por isso, eles ficam nos barracos até o último momento. A área tem 160 mil metros quadrados e pertence à superintendência da Zona Franca de Manaus. No local, deve ser construído um parque industrial. No início, que era para terem tomado providência, não tomaram nenhuma providência. E agora está aqui, a mata está toda destruída, o nosso projeto do Dimico está parado, que já era para as empresas já estarem aqui dentro. A reintegração começou às 7 horas da manhã. Os invasores chegaram a bloquear as entradas e atearam fogo para impedir a entrada dos policiais. Como mostram essas imagens? Fomos recebidos com pedradas, eles fizeram barricadas, né, utilizando pneu, tacaram fogo em pneu, obstruíram vias, né, causaram um grande transtorno no trânsito do local. Nós tivemos que usar da força. Apesar do confronto, ninguém ficou ferido. Uma mulher de 26 anos foi encontrada morta por moradores do bairro da União, na zona centro-sul da capital. O corpo de Elenilza Viana, que seria usuária de drogas, foi encontrado por trás do estacionamento de uma universidade e apresentava sinais de violência. O homicídio foi por ação contundente, foi empregado um pedaço de pau, né, no homicídio. Ela tem outros tipos de lesões que vão ser melhor analisadas no exame de necrópsia, né. Algum material foi colhido para efeito de um eventual exame de DNA pela perícia técnica e ainda não se tem informações quanto à autoria. De acordo com a família, Elenilza Viana era usuária de drogas e tinha saído de casa há dois meses. Ela não morava com nenhuma de nós, nem com a mãe, nem comigo. Ela sempre morou comigo, mas aí por causa de a gente não aceitar que ela era usuária, ela foi piorando cada vez mais, aí a gente tipo abandonou, entendeu? Para ver se ela saía. Eu pelejava com ela também, filha, sai, tu quer ser internada, eu te ajudo. Não, tio, eu não quero. Quando eu quiser sair, eu saio. O corpo foi encontrado por populares que acionaram a polícia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Todos os dias, pelo menos 12 carros são roubados ou furtados. A estimativa foi feita pela própria polícia, que investiga os casos. David mora em Roraima e teve o carro roubado em 2013. No ano passado, ele descobriu que o veículo foi recuperado pela polícia aqui em Manaus, mas só agora conseguiu tê-lo de volta. Desde 2014 que eu estou numa briga judicial para tentar liberar o carro. O carro foi adulterado, adulteraram as placas, pintaram o carro de branco, o carro na verdade é preto e estavam utilizando como táxi aqui na cidade. Em Manaus, os maiores índices de roubo e furtos de veículos são registrados na zona norte. A leste é a segunda na lista. De acordo com a polícia militar, por serem zonas populosas, a prática se torna comum. Leomar teve o veículo roubado em março de 2014 e até agora ele não foi recuperado. Fica sem a merced da sorte essa questão de roubo de carro. Sempre é o próprio dono do carro que encontra o carro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 1.813 veículos foram roubados ou furtados de janeiro até maio. Uma média de 12 por dia. E na maioria dos casos, os criminosos são violentos com as vítimas. Com medo, muita gente tem procurado o seguro de veículos. Assim, pelo menos o dano financeiro é recuperado. O que usualmente se contrata hoje é uma cobertura compreensiva, cobertura total para o veículo, que coincide e que na verdade compreende em colisão, incêndio e roubo. Cobertura para essas três ocasiões. Na prática, segundo o delegado Paulo Martins, os criminosos levam o carro para outro município ou alteram a placa e utilizam na mesma cidade. A nossa dificuldade é que eles diariamente estão se especializando, né? Eles estão cada vez mais ousados em falsificar os sinais identificadores dos veículos. Para descobrir se o carro está adulterado, o Ministério da Justiça disponibiliza o aplicativo Sinesp, que ajuda nas buscas. Hoje, em todo o Brasil, mais de 100 mil carros roubados ou furtados já foram localizados. No início da tarde de hoje, bandidos que estavam em um carro roubado no Monte das Oliveiras, ou na norte da cidade, trocaram tiros com a polícia. Depois de uma abordagem, eles teriam feito um assalto a um açougue na mesma área. Durante a perseguição, a viatura foi atingida com três tiros. Os assaltantes foram presos depois de quase caírem em um engarapé. Dois menores foram apreendidos, um maior que já tinha passagem pela polícia foi preso. Dois conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. Daqui a pouco, 20 pessoas são presas em operações da Polícia Civil. E ainda, quinto suspeito de envolvimento no caso Marceline é ouvido pela Justiça. Já, já. Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Obrigado.